Olha, olha que voltou, meu amor. Eu não te disse, minha senhora, que eu iria voltar? Aqui estou. Vamos testar umas maquiagens, tá? Comprei umas makezinhas, coisa pouca. A da 25, e aí eu queria mostrar pra vocês, até porque tem uma base aqui, da Mari Maria, a Cover Up, essa daqui. Tô curiosa nela. Eu já vi que ela é o meu tom, então já vi que eu acertei no tom. Mas eu ainda não usei, vou usar ela com vocês aqui agora. Eu comprei, terminando a 25, esse pó da Fens, é um pó solto. Paguei muito barato, acho que eu paguei uns 6 reais nesse pó, gente, juro. A cor é bege escuro. A base, a cor é 13. Aí eu comprei também essa paletinha de blush, da Dalla Makeup. Olha que linda, gente. Foi bem baratinha também, acho que foi uns 12 reais. Bem baratinho, tudo bem baratinho. Essa máscara de cílios da Ruby Rose, que eu gosto muito dessa linha da Ruby Rose. Essa máscara tem aquela cerda bem fininha, ó, que eu gosto. E vou usar só o corretivo, que eu não comprei nenhum novo. Então eu vou usar o que eu já tenho aqui, tá bom? Deixa o like aí, tá bom, minha vida? Deixa o like bem bonito, bem cheiroso, maravilhoso. Vou comprar algumas coisinhas e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então se você gosta, deixa o like, inscreve nesse canal. Bora começar. Lembrando, meus amores, que eu estou indo pra 11 agora. Estou indo pra igreja. Seus senhores, estou indo pra igreja. E vou aqui me arrumar, maquiar com vocês. Peguei aqui minha escovinha, vou dar uma pediada na minha sobrancelha. Tá bem bagunçada e vamos começar. Minha pele já está hidratada. Vamos começar por onde? Pelo começo. Pelo começo é qual? A base da Mar Makeup. Gente, eu paguei nessa base, se eu não me engano, 38 reais. É que eu não estou com a notinha mais, acho que eu joguei fora. Mas acho que foi uns 38 reais nessa base. Então achei ela bem barata, né? Comparada com a outra. Lembra a outra? Eu tinha aquela outra que não compridinha. A outra acho que eu paguei uns 60 e pouco na época. Essa foi 38, então... Tá ok. Eu só estou meio assim com esse bico dela. Ó, tá vendo que ela tem um bico assim? E fica meio melado. E eu detesto coisa melada, assim, gente. Olha. Eu tenho uma agonia. Minha espuljinha está limpa. E vamos lá. Eu vou colocar essa parte aqui que está melada, assim, ó. Para tirar esse melado que eu tenho agonia, tá? Eu vou limpar aqui, ó. Eu tenho aflição mesmo. Vou colocar um tantinho. Assim. Está um pouco duro. Ela é um pouquinho duro para apertar. Ó, vou colocar um tanto razoavelmente. Assim. Vai espalhar desse lado todo. Minha nariz já começou a coçar. Eu nem comecei a maquiagem, minha nariz já está coçando. E vou espalhar esse tantinho aqui, tá? Eu sei que ela é uma base de cobertura média alta. Porque ela dá para construir camada. Então, assim, dá para você... Você gosta de um reboquinho? Só construir camada. Eu gosto de uma base mais leve, assim, ó. Esse efeito mais leve, mais natural. Então, eu gosto... Ela tem cheirosa, gente. Essa base é cheirosa. Então, ó. Eu gosto desse efeito, tá vendo? Deixa eu aplicar aqui, pera. Parece que está super claro. Mas eu percebi que essa base, ela dá uma leve oxidada. Então, depois ela vai oxidar e chega no tom, né? Eu não li muito sobre essa base, não. Ela nem é lançamento, nem nada disso. Já lançou há muito tempo. Eu estou atrasada mesmo. Mas eu queria testar com vocês. Mas olha, como ela começou, é mais clara. E depois eu fui espalhando, ela vai uniformizando. Olha só que pele bonita que fica. Olha aqui, sem a base. Com a base. Ela é uma base muito bonita, gente. E eu achei ela muito linda. E olha aqui, eu nem usei ela no rosto todo. Quando eu testei ela, eu testei ela só aqui, na parte da olheira, sabe? E já tinha achado ela maravilhosa. Olha aqui, ó. De pertinho. Ó. Sem e com. Ela deixa um efeito naturalzinho. Ai, gente, eu estou amando essa base, juro. Eu amei. Desde quando eu testei ela na parte da olheira. Eu só achei ela dura pra apertar. Vou tentar colocar a mesma quantidade. Só esse bico que é meio humilado. Vai. 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 Passa. Passa. Quando é que passa? Ó. Vou aplicar mais um pouquinho aqui no nariz. E ela é uma base muito linda. Eu amo fácil de espalhar. Você viu que o meu tom acertei, amiga? Amiga de Deus. E foi muito na cagada. Porque tinha tanta gente lá na hora que foi comprar. Que não dava tempo de você ficar provando um por um, sabe? Ai, eu peguei... Eu peguei a... A 15? É, eu peguei a 15 e ficou muito claro. Assim na mão, né? Eu achei muito claro. Eu falei, ai, eu achei ela muito clara. Só de ver assim na mão. Ai, a 14, eu já vi que estava muito escura. Falei, então é a 13. Aí eu achei a 13 e deu certo, ó. Olha que linda que ela fica. Olha. A cobertura dela é muito bonita. Muito bonita, ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho aqui na olheira. Essa parte aqui da... Essa parte aqui parece que está mais clara. Porque eu estou de frente... Aqui tem a janela. E aqui não tem janela. Então aqui parece que está mais clara, tá? Mas está igual. Olhando no espelho aqui, ó. Está igual. Eu só vou colocar mais um pouquinho aqui nessa parte da olheira. Ó. Os dois lados. Só para cobrir a olheira mesmo. Nossa, ela é muito fácil de espalhar. Ai, eu estou gostando dela. Estou vendo que é uma base que eu vou usar muito. Inclusive, eu estava usando da boca rosa. Estava na metade, já quase acabando. E aí eu comprei essa para testar. Porque essa daqui é mais leve. Porque a boca rosa é mais reboco, né? E na hora da boca rosa também dá para você colocar menos base. E ela fica uma cobertura leve também. Mas ela é mais para reboco, sabe? Tem uma durabilidade muito boa, enfim. Essa daqui. Questão de durabilidade eu ainda não sei. Eu sei que ela seca. Ela fica bem sequinha. Olha, está seca aqui embaixo. E eu espero que ela dure. Mas como eu estou indo para a igreja, daqui umas quatro horas eu já volto. Então, está noite, não está calorão. Então, olha só que linda essa base. Gente, ela é muito bonita. Juro. Muito bonita. Fica sequinha na pele do jeito que eu gosto. Então, assim. Deixa eu mudar essa luz aqui. Espera aí. Eu vou mudar para a gente ver se tem diferença. Olha, essa daqui é a luz branca. Olha a parte que fica mais clara por conta da janela. Linda, linda, linda essa base. Gente, vim para cá para mostrar melhor. Está vendo? Maravilhosa. Na questão de cobertura, textura, na hora de espalhar a base, eu amei. Estou gostando bastante dela. Lembrando o número da numeração de tom, 13. Meu tom é o 13. E eu tenho gostado muito dessa base nessas duas vezes testando. Hoje testando mais a fundo, né? Na hora de escoçando. Mas eu vou continuar usando ela porque eu estou gostando muito dela. De primeira impressão, assim, eu amei. Agora, gente, eu não tenho corretivo novo. Então, eu vou usar um que eu já tenho aqui. Eu vou usar esse daqui da Natura, ó. Vou usar esse corretivo da Natura 1, tá? Não tenho nenhum corretivo. Não comprei porque eu tenho bastante. Acho que eu tenho uns três corretivos aqui na minha necessaire. Então, eu não comprei corretivo. Estantinho. Estou atrasada já para a igreja. Estou querendo me atrasar. Eu começo a me arrumar cedo para quê? Para me atrasar. Olha que louco, né? Ó. Espalhar isso daqui tudo. Fazer aqui para cima para fixar bem a sombra quando eu colocar. Esse corretivo também é outro corretivo de vô. Eu só não vou comprar outro porque eu quero comprar um da Bruna Tavares. Se não, eu comprava outro corretivo desse, gente. Ele é muito bom. Juro. Muito, muito bom. Ó. Aqui ficou mais que aqui, né? Até ali no espelho está aparecendo que tem mais mesmo. Não tem problema. Vou colocar o Paul Blush. Ele vai dar uma sumida. Vou espalhar a tinge. Vou passar o blush novo. Vou dar a La Makeup. Ó. Acabei meu pincel. Blush. Eu vou usar... Ai. Nariz coçando. Eu vou usar esse tonzinho aqui, ó. Esse mais escurinho aqui. Tá bom? Vou dar uma tirada assim. Nossa, gente. Ele é muito pigmentado, esse blush da Dalla. Aliás, tudo da Dalla eu acho muito pigmentado. A sombra deles também são muito pigmentadas. Se você não souber, ó. Meio que mancha. Então, colocou aqui, ó. Tira excesso. Porque se não, o bicho pigmenta muito. E como a pele molhada com a base, aí que ele pigmenta mesmo, né? Eu tô gostando de fazer isso. De colocar o blush com a pele molhada. Pra fixar mais, né? Não sair. Entendeu, amiga? Ó. Ai, é muito lindo esse blush. Gente, vou até colocar um pouquinho desse daqui, ó. Desse brilho aqui, que é um brilho. Vou colocar um pouco. Só que esse brilho eu acho ele fraco. Sabe? Olha, ele é muito sutil. É um brilho sutilzinho. Ó. Quase nada, tá vendo? Bem sutil, bem... Nada mesmo. E vou passar o pó da Fenza, ó. Eu comprei, não usei. Dá até lacrado, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar esse lacre aqui. Retire o lacre antes de usar. Tá bem escrito. Então, não sei. Retira a roupa pra tudo que eu lago. Então, tô... Vou, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui na tampinha, ó. Ele pareceu um pó bem bonito. Foi muito barato esse pó. Quase de graça. Aí eu pego aqui com a esponjinha úmida mesmo. Ai, meu Deus. Não tô com a minha nariz foçando assim, gente. O que eu faço? Vou aplicando aqui. Baixo. Ó. E já vou esfumando já. Ele vai sumindo, ó. Tá vendo que ele vai sumindo? Vou pegar mais um pouquinho. Ele é bem fininho. Ai, eu gostei dele. Eu tava usando esse pó aqui, ó. Da Mia Make. Esse pó aqui que eu tava usando. Tem só uma rapinha, tá vendo? E aí eu comprei esse da Fens agora pra testar. E eu tô gostando. Espelhando tudo. Preciso tirar meu bigode. Meu bigode tá horrível. Eu ia tirar hoje, mas não deu tempo. Ó. Espalha em tudo, gente. Como ele é um pó mais escurinho, né? Um pó branco. Ele é um pó meio que da minha cor. Eu espalho ele em tudo aqui. E vou espalhando com a esponjinha, assim, dando batidinha, ó. Espumando com a própria esponjinha. Dá muito certo. Testa. 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 Aí, o que que eu faço? Eu só pego meu pincel gordo. Dá bom. Faço assim. Só pra tirar qualquer excesso. Assim. Tá? Então, já amei também esse pó. Ó. Achei ele bonito. Fiz sobrou. Eu coloco aqui de novo. E fecho. Muito bonzinho esse pó da fensa. Pelo preço, ele foi maravilhoso. De sombra, gente. Eu vou passar esse daqui mesmo da paleta. Pra vocês verem que uma paleta pode virar uma paleta multifuncional. Uma paleta de blush pode virar uma paleta multifuncional. Eu vou usar esse tomzinho aqui, ó. Mais escurinho. Como um sombra. Só pra fazer um esfumadão mesmo. Que é o que eu vou pra igreja hoje. É só isso. E rímel. Ó. E aí, esfumo bem. Esse blush. Que é um blush de contorno, na verdade, ó. Mas fica bonito. Tá vendo? Aí, se você for viajar. E for viajar, levei só ele. Filha, você não precisa levar muita coisa. Se você vai viajar, leva uma paleta dessa. Você consegue fazer tudo com ela, filha. Tudo. Contorno, sombra, blush. Tudo. Acho que até arrumar as sobrancelhas, talvez você consiga arrumar. Com um jeitinho as sobrancelhas, sabe? Só isso mesmo. Esfumar bastante, porque ele é difícil de esfumar. Eu acho que ele pigmenta muito essa paleta, sabe? Então, pega um pincel mais gordinho assim, ó. Dá tudo certo, meu amor. Vigora a Deus. Só isso. Ah, se você pegar o batom que eu quero mostrar pra vocês. Pera aí. Quero mostrar pra vocês esse batom que eu comprei da Boticário. da linha Intense. É aquele batom mate que promete durar pra caramba nos lábios. Eu não tô lembrada aqui quantas horas, mas ela promete durar muitas horas. Vou deixar aqui escrito pra vocês, tá? É esse daqui. E a cor dele, também não sei. Cor 530, eu acho, se não me engano. Tá? Eu achei 530. Eu vou usar ele hoje. Ele é muito lindo, esse batom, gente. Sim. Vou, então, fazer o que agora? Passar a máscara de cílios. Esse daqui da Urbirose. Um beijo, Urbirose. Eu gosto dela porque ela agarra muito bem os meus cílios. Olha aqui. Esse pincelzinho magrinho assim, ó. Nos meus cílios que são halos, capengos, é ótimo. Ele puxa muito. Sim. Me fala que você tava com saudade desses vídeos de maquiagem. Ai, gente, eu também estava. Falei, vou gravar hoje. Essas lindas. Pra gente não ficar muito sumida, né? Ó. Vou aplicando assim. Eu amo essa máscara, Júlio. Ela é muito boa. Ó. Ele fica mais curvado. É que eu tô sem jeito aqui. Pra fazer da forma que eu faço sempre. Mas ele fica bem levantadinho, sabe? Eu gosto muito dessa máscara de cílios. Eu tô sem tempo também de ficar muito tempo aqui. Tá ótimo. E por último, o batom, né? Só limpar essa base aqui da minha boca. Deixa eu pegar um cotonete aqui. Vou limpar essa base. Eu tiro assim com o cotonete. Pro batom fixar, né? Assim. Uma maquiagem muito simples, gente. Eu queria testar com vocês mesmo esse monte de produto. Tô com saudade. Pronto. Agora eu vou passar esse batom maravilhoso. De lindo. Ele dura muito mais. Você come, recome, come de novo. Bebe. Beijo na boca. Não dá pra você não sair. Eu já usei ele. É o que eu queria trazer pra mostrar pra vocês. Comenta aí se você já tem esse batom. Ó. Tem uma cor linda. Tá linda. Que não fazia batom aqui no visor. Olha. Tá linda. Deixa eu tentar arrumar aqui. Gente, deixa eu passar. Já volto, tá? Senão eu vou borrar tudo aqui. Pera aí. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui na outra luz. como é que ficou a maquiagem. A base. Gente, eu amei essa base. Juro. Muito boa. Muito, muito bonita. Comenta aí se vocês gostaram. Tchau. Tchau. Obrigado.